Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Greg Grinobra e no vídeo de hoje eu vou propor um desafio para vocês Para vocês chegarem no Enem bem, chegarem preparados para tirar uma boa nota, tanto em matemática como também na sua redação O desafio é o seguinte, todos os dias tire pelo menos 15 a 20 minutos para você estudar matemática e resolver pelo menos 4 questões de matemática, tá bom? Por que isso vai te ajudar a melhorar a sua nota no Enem, a melhorar a sua argumentação na redação? Por que isso acontece? Porque a matemática é o seguinte, a matemática é a prova mais importante do Enem E acho que todo mundo sabe disso, é até mais importante mesmo que a redação Então, se você conseguir tirar, acertar todas as questões de matemática, a sua nota na prova de matemática vai passar dos mil pontos Já aconteceu isso, quem acertou as 45 de matemática, tirou mil e oito, mil e um quebradinho, entendeu? E se você acertar toda a redação, fazer a redação bem bonitinha, bem direitinha, todo mundo dá mil, sua nota vai ser mil Antigamente a galera achava que a prova mais importante do Enem é a redação Era, antigamente era, mas agora não, agora é a matemática A prova de matemática, se você acertar as 45 questões, você pode tirar uma nota acima de mil Além disso, além dessa importância da matemática, que tem 45 questões só de matemática Também tem a questão que a matemática vai te ajudar a ter uma melhor compreensão de texto, uma melhor interpretação Uma melhor argumentação, um raciocínio mais rápido Você vai conseguir resolver as questões de interpretação, as outras questões do Enem, de forma mais rápida, de forma mais lógica Na sua redação, você vai melhorar a sua argumentação, vai escrever melhor, certo? Então, o desafio é o seguinte, como eu já expliquei para vocês, tirar um tempinho do seu dia Pelo menos 15 minutos ou 20 minutos do seu dia para resolver pelo menos 4 questões, certo? E a ordem desses exercícios, eu vou colocar de acordo com o que mais vem caindo em matemática Que mais vem caindo, né? Desses últimos Enem agora, eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Mas vou colocar uma lista aqui dos conteúdos que mais caem, que mais vem caindo Para você resolver pelo menos 4 questões todos os dias até a sua prova do Enem E esse desafio consiste em você começar a matemática do zero A matemática do básico mesmo, adição, subtração, aquelas operações básicas, certo? E ir até as coisas mais complexas que podem cair na sua prova do Enem, tá? Então eu vou colocar uma lista do que você vai estudar dia após dia Do que você vai fazer, das questões que você vai fazer todos os dias, tá bom? Vou colocar aqui no vídeo e valeu! Então galera, esse é o desafio que eu deixei aqui pra vocês Se você gostou, comenta aí embaixo, dá o like no vídeo e também se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aqui pra todo mundo aí que você quer ajudar, né? Passar também nos vestibulares, passar em medicina, passar no Enem, certo? Compartilha aí pra galera, tá bom? Valeu galera, tamo junto!